Música Bem amigos, dando sequência às entrevistas que foram realizadas em Santos, temos o nosso diretor Jorge Eluf, que veio colaborar com a CAASP, infelizmente tivemos a perda aí de um diretor da OAB, o nosso diretor Mateucci, Carlos Mateucci, que ainda faz falta, ainda nos traz aquilo de lembrança sofrida de um amigo, que com certeza está num lugar que merece, olhando por nós, Marcos da Costa se estabelecendo. Então antes de lançar as entrevistas em São Paulo, no bairro do advogado, exclusivas, isso que é importante, a confiança da diretoria de São Paulo e do meu presidente Cantón e os demais diretores. Nós vamos fazer a veiculação, a mostra do Jorge Eluf, falando mesmo do advogado, do trabalho que é realizado na questão das prerrogativas, questão da OAB que vem participando contra a corrupção. Então acho que é importante, vai ter a ver tudo o que eu vou falar no próximo bloco. Portanto, fiquem com a entrevista do Dr. Jorge Eluf, realizada aqui em Santos. Acompanhe. Música 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 Bem amigos, hoje em Santos, mais uma vez, um amigo, Jorge Eluf, trabalha na OAB, trabalha na CAASP, presidente da Comissão de Controle de Gastos Públicos, diretor da CAASP, nosso amigo. Uma honra recebê-lo aqui, né, Jorge Eluf? Já gravamos em vários locais. Você fala que eu gravei bastante com o presidente, que não tenho o que falar. Tem muito serviço para fazer, tem muita coisa para te explorar. Bem-vindo mais uma vez ao Direito de Estadunia. Olha, é um grande prazer falar novamente no seu programa, aos seus telespectadores, à Advocacia de Santos, da Baixada Santista. Muito feliz de estar aqui nessa festa linda, nesse baile dos advogados, comemorativo ao mês de agosto, né, que é o mês do advogado, da Fundação dos Cursos Jurídicos no Brasil. Jorge, vamos falar de uma questão, a gente sabe que está numa festa, mas se as pessoas querem saber, essa questão de realmente ter transparência nos gastos públicos, se realmente isso já tivesse sido feito há anos atrás, talvez não tivesse demandado essa crise política que nós estamos vivendo, de tanta corrupção, né? Se tivesse realmente no portal de transparência, tudo que se gasta e como se gasta, talvez nem tudo tivesse chegado nisso, né, Jorge? É verdade, viu? Aliás, foi muito oportuna a criação da Comissão de Controle Social dos Gastos Públicos, nesta gestão presidida pelo Marcos da Costa. Ele teve muita sensibilidade para perceber a mudança que o Brasil está sofrendo, que nós temos exemplos agora com esses processos que atingem as empreiteiras, políticos, a chamada Operação Lava Jato. E a OAB tem seu papel no sentido de divulgar para a advocacia, para a sociedade civil, os mecanismos que nós dispomos para combater a corrupção. Recentemente, o presidente Marcos da Costa lançou a campanha Corrupção Não. e nós apresentamos 11 propostas de combate à corrupção que já foram divulgadas, amplamente divulgadas, e agora nós estamos implementando-as, né, levando aos órgãos públicos, ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário, aos Tribunais de Contas, as nossas propostas para que elas sejam implementadas e no sentido de diminuir, porque eliminar é impossível, mas diminuir os casos de corrupção no nosso país. É importante até que venha aliado a outras campanhas da OAB, né, Jorge? Na questão de criminalização de quem infringir as prerrogativas dos advogados, tudo isso, quer dizer, não deixar a advocacia enfraquecer até quem é contra o exame da ordem, que é importante para você ter qualidade no serviço que presta a população, elas estão aliadas também à tua comissão, né, Jorge? Justamente isso, quer dizer, valorizar o advogado para que ele possa cobrar para ter uma situação melhor para a sociedade, porque sem conhecimento jurídico, aquele leigo que vai no fórum, que vai na justiça, normalmente não tem muito o que fazer, precisa realmente do advogado, né, Jorge? Sem dúvida. Aliás, uma das propostas de combate à corrupção é justamente de fortalecimento da advocacia, não só da advocacia pública, quanto também da advocacia privada, dando aos profissionais do direito a independência, as prerrogativas necessárias para que eles possam atuar no combate à corrupção, buscando a transparência dos gastos públicos, buscando a moralização e a ética na administração pública e nos negócios particulares também. Bom, eu tentei falar com o Marcos, conversei com ele por Facebook e tal, ele, no começo, ele estava meio assim, triste, querendo se restabelecer, agora já voltou com força total. Como é que ele está, normalmente, nessa nova empreitada, ação trauma, como o Cantão também, recentemente, sofreu um acidente, graças a Deus, não aconteceu nada, como é que ele está o ânimo? Eu conversei só por ele, por telefone e por Face, como é que está essa questão? Ele voltou animado, Jorge? Sim, o Marcos, ele sofreu um grave acidente há dois meses, nesse acidente, infelizmente, faleceu o nosso diretor tesoureiro, o Carlos Mateucci. O Marcos lutou durante 40 dias, conseguiu se recuperar, voltou à presidência da ordem, está com a cabeça muito, moral elevado, está com um espírito muito bom, voltou para defender a advocacia, defender a sociedade civil, ele está, realmente, com o apoio da CAASP, com a presidência do Fábio Cantão, do seu conselho, está muito disposto a prosseguir nessa jornada, em defesa da advocacia, e da moralidade pública. Fala um pouquinho de você, você voltou, realmente, a trabalhar na CAASP, é um desafio novo, na época eram cinco diretores, agora são dez, voltou com diferenciação, é gostoso você retornar para a CAASP, Jorge, você sempre colaborou, ficou um tempo só na OAB, mas estão ligados a OAB e a CAASP. Me fala um pouquinho dessa questão, de ver novamente o trabalho que tem lá na farmácia, na livraria, mesmo advogado. Então, eu comecei na OAB, na CAASP, eu fui diretor da CAASP, na gestão do Rubens Aprobato Machado, isso há mais de 20 anos, e depois eu passei pelo conselho seccional, o conselho federal, e agora estou de volta, fui presidente do Tribunal de Ética da Ordem, e agora estou de volta como secretário-geral adjunto da CAASP, que é um trabalho extremamente gratificante. Na CAASP, como eu digo, nós só fazemos o bem para a advocacia, para os advogados carentes, para os advogados em geral, porque nós temos um setor de benefícios, que é justamente para ajudar os advogados carentes, nas suas necessidades. Mas nós temos uma ampla gama de serviços prestados à advocacia, a todos os advogados. Então, serviços odontológicos, serviços médicos, a livraria, a farmácia, sempre a preços subsidiados, para beneficiar a advocacia, o advogado e seus familiares. A área da atuação sua na advocacia, qual é, Jorge? Nunca perguntei isso para o Jorge. Bom, eu fui procurador do Estado de São Paulo durante 32 anos. Me aposentei há dois anos. Ultimamente, eu trabalhava como procurador da fazenda junto ao Tribunal de Contas do Estado, que é justamente essa área que eu estou atuando também na UAB, que é de buscar a transparência e o controle social dos gastos públicos. E agora, eu advogo, tenho escritório, com meus filhos, com minha esposa. Eu atuo muito na área de direito público, de direito administrativo, direito ambiental, ações civis públicas e também na área de direito trabalhista. Olha, obrigado pela sua presença mais uma vez, Jorge. É um amigo, querido, sempre realmente ponderado, sempre tranquilo, goza de uma respeitabilidade junto aos seus pares. Por isso que nós agradecemos mais uma vez ter o Jorge o conhecimento dele trabalhando nessa parte. Obrigado, viu? Walter, é um grande prazer falar novamente o seu microfone, falar com os seus telespectadores. Eu me coloco à inteira disposição dos advogados e advogadas de Santos, da Baixada Santista, lá na CAASP, onde eu exerço o cargo de secretário-geral adjunto, cuidando especificamente da área de benefícios e também na OAB, na Comissão de Controle Social dos Gastos Públicos. E é difícil trabalhar lá, né? Porque nós temos o da melhor idade, o Celinho, quem dá a escorre, tem o Arnô, eles estão com melhor idade, mas estão melhores que a gente. Quer dizer, tem que capturar o pique do Celinho, não é fácil, né? Porque eles correm atrás, não encobram, não é verdade? É verdade. Eu estou com uma equipe, trabalhando com uma equipe de verdadeiros craques. e eu posso dizer que a Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo presta serviços relevantíssimos para a nossa classe. Ela devolve aos advogados o valor da sua anuidade em termos de benefícios, de serviços, serviços odontológicos, na farmácia, na livraria. O advogado que usa dos serviços da CAASP, ele tem um retorno muito maior do que ele gasta na sua anuidade. Obrigado, viu, Jorge? E a você, Diretizadania, vamos fazer um rápido intervalo, não, certo? Daí, voltamos já.